Soares Music, Novedades Dona Disco, do meu lado esquerdo tem uns olhos que não param de me olhar então lhes pisco E a dona fica com todos os dentes fora, convido-lhe para dançar, aceita sem demora 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, baby eu nunca tinha visto alguém dançando bem como tu Não aguentei, viajei, qual é o teu nome e como eu faço para trás no meu way? Respondeu, mandou-me estrela e logo eu, faz sentido esbela, para levá-la ao quarto Ela só queria taco e eu tinha notas falsas no balde do meu casaco As primeiras foram verdadeiras, eram whisky, ela já mordeu que não arrisca não petisca Levei a gostosa lá para fora e no frio chamou que queria bater naquela hora Poeira nas vistas 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 Ela disse que sem guita não posso saquei as notas falsas que eu tinha no bolso Recebeu, conferiu, olhou para mim e sorriu, não demorou Logo agarou-me a mão e parou uma esquina puxou-me Encostou-me na parede e beijou-me Ela baixou, baixou as minhas calças e bruxou-me Ai, fiquei ativo E no bolso de trás É onde eu guardava o preservativo Mas ali era como se eu guardasse longe demais Levantei Levantei O vestido e a lingerie baixei Moedas lancei E ela ao apanhar Banana sem casca lhe enfiei Poeira nas vistas Poeira nas vistas Poeira nas vistas Poeira nas vistas Tu és tão gostoso Tás-me a deixar louca Eu disse assim Tu também és Mas cala a boca É no teu lago sim Que o meu peixe deu um mergulho Mas please Deixa-lhe nadar Sem ouvir barulho E depois de tudo Saquei o dick Subi as minhas calças E fechei o zip E falei na cara da baby Que as notas que eu te dei São todas falsas E são hustling Te matriquei E ela só disse assim Ok, eu aceito perder Mas saiba que o que eu dei pra ti É vírus verdadeiro Podes crer Ai Bandido Poeira nas vistas Na Não é verdade Poeira nas vistas Poeira nas vistas Dá-me paga baby Poeira nas vistas Na Suárez Music Novedades ON Novedades on Novedades on Novedades on Novedades on